O Marina, é que a gente separou uns trechinhos de umas passagens sua aqui na TV Cultura e aí eu queria te mostrar pra gente relembrar esses momentos que você teve aqui com a gente. Vamos lá. Ah, meu Deus. Eu sempre desejei realizar a música, não desejei ser cantora. E aí as coisas vieram acontecendo pelo caminho, eu demorei muito até fazer o disco, né? Particularmente acho que a arte tem um tempo que não está no relógio. Eu procuro essa fotografia muito visceral do meu trabalho, então é difícil segurar. É doce, morrer no mar, nas ondas verdinhas do mar. Você sabe que eu me perguntava muito quem seria a Marina cantando o Caymmi, depois a Gal cantando o Caymmi. Por favor, a melhor canuda, praticamente. Nossa, um disco lindo, um disco de 76, né? Então, é demais. E aí eu encontrei a melhor saída, que era ser eu mesma. Sereia do mar, levando o mar. Olha aí. Nossa! Que emoção! Adriana, aqueles takes são... É o primeiro show que eu fiz do meu disco. Aquela entrevista, gente, eu estou chocada. Estou até emocionada. Aquela primeira, acho que era uma passagem de som, não era? Isso! Era! O primeiro show que eu fiz do disco. Eu convidei o Davi Moraes, que tinha produzido algumas músicas, para fazer para mim, comigo, o show, porque eu estava morrendo de medo de fazer um show inteiro. Eu falei, ninguém vai, eu não dou conta de ficar uma hora e meia no palco. Eu estava morrendo de medo. Essa era a história. E eu me lembro, gente, agora está dando uns flashbacks. Meu cabelo muito liso. Teve uma cena que o cabelo foi ficando assim na cara. E eu tive um amigo que foi filmar. Ele falou, Marina, você precisa prender esse cabelo. Eu não vejo a tua cara. Você parece uma ostra. Você está para dentro. E aí, então, no próximo show, eu sempre louca com orquídea. Eu tinha um orquidário, eu estava passando para ir para o Thiago e falei, acho que eu vou pôr flor no cabelo. E peguei as orquídeas que tinham. E desde então, eu comecei a pôr. Por causa desse show, eu cantei igual um Digby com o cabelo na cara. Não, incrível. E eu falei uma coisa que é tão verdadeira. Eu nunca sonhei em ser cantora. Cantar, para mim, era uma coisa tão sagrada que ela era íntima. Não tinha que dividir. Porque, acredito ou não, eu sou tímida. E quando eu me visto de música, eu fico livre. Mas tem coisas que eu não quero dividir, que é tão meu. E você recortou aquilo. Achei tão legal. Obrigada. Obrigada a você. É muito legal a gente rever. Você vê que eu continuo me fazendo as mesmas perguntas.